Como é que a gente corrige alguma coisa, sendo que essa coisa não foi ensinada? E a cabeça, né? Então, aí eu vou fazer algumas perguntas. A cabeça das pessoas hoje, se você tá aqui me assistindo, o que você pensa quando o seu cachorro late? O que eu preciso fazer quando esse meu cachorro está latindo? Você vai ter milhões de dicas. Você vai ter milhões de dicas, milhões, milhares de dicas, né? Só que não tem um contexto. E se você não tem um contexto do porquê, e aí uma das coisas que o Sonho de Cão escreveu aqui, descobrir a causa, descobrir o gatilho. Se eu não sei isso, eu vou ficar tratando só sintoma. E o que é tratar sintomas ou lidar só com sintoma? É neosaldina pra dor de cabeça, só que essa dor de cabeça, ela não é uma dor de cabeça, ela é um problema de coluna. Ela é um problema que você teria que tratar com um fisioterapeuta e não com um remedinho, tá? Então, por isso que eu falo. Ah, tem dica, tem milhares de dicas aqui. E aqui, essa aula é uma aula lotada de dicas. Esse contexto, essa live é uma live lotada de dicas. Mas qual é o contexto disso? Qual é a causa disso? Quando a gente fala sobre correção e... O que a gente deve fazer com o nosso cachorro? Na cabeça de vocês, na cabeça das pessoas, na cabeça do brasileiro, isso vem diretamente com uma correção. Preciso corrigir o meu cachorro. Ele tá tendo um comportamento inadequado e eu preciso corrigir o meu cachorro. Meu cachorro está tendo um comportamento inadequado e eu preciso corrigir esse comportamento que ele vem tendo. Essa é a cabeça de vocês. Quem pensa assim, levanta a mão. Não tem nada de errado pensar assim, tá? Meu cachorro tá tendo um comportamento inadequado. Qual é o comportamento inadequado? Tá latindo? Tá pulando? Tá fazendo xixi no lugar errado? Tá destruindo? Tá... Tá puxando no passeio? Tá... Não sei o que. Tá não sei o que lá. Tá tendo um comportamento inadequado. Então a gente vai e pensa. Preciso corrigir. Né? Preciso corrigir esse comportamento inadequado do meu cachorro. Tá. Só que não. Só que não. E aí a pergunta inicial é a seguinte. Se você tá pensando em corrigir, qual foi o processo antes de corrigir? Antes de corrigir, esse cachorro teve um ensinamento do que era pra ser feito? Essa é a pergunta que fica. E aí você vai começar a pensar. Antes de haver uma correção. A correção, ela é válida, sim, em alguns momentos. E dependendo dos momentos. Mas o que é uma correção? Tá? Então, foi o que a Leti falou aqui, escreveu no começo da live. Como é que a gente corrige algo que não teve ensino? Vamos pensar... Vamos pensar num curso, tá? De faculdade. Não, de faculdade não. Não precisa nem ir pra faculdade. Vamos pensar aqui numa criança que chegou no primário, tá? E foi lá ter aulas com a professora. E a professora não chega de cara e dá uma prova pra ela. Né? A professora não dá uma prova de cara pro aluno que acabou de chegar. Ela vai primeiro fazer um processo de ensino. E se vocês passaram, né? Acredito que todos passaram aqui, por escola, esse processo de ensino, ele acontece... É... Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que na minha escola era trimestral, era trimestre, era por trimestre. Então, eram três meses aprendendo e um dia de prova. E depois da prova, aí vinha a correção. Aí eu era corrigido. Durante esses três meses, eu passava por um processo de ensinamento. O que é esse ensinamento? Ele me ensinava como que eu devia fazer, o que eu devia fazer, quais eram os cálculos, né? Falando em matemática. Na geografia, quais eram os... Como é que é? Os relevos. Então, eu passava por um processo total de ensino. Eu não, todos nós passávamos por um processo total de ensino. E aí, depois de três meses, muito ensino, muita educação, muito estudo, muito isso, muito aquilo, vinha a prova com a dificuldade. E aí, na prova com a dificuldade, a gente tinha as correções. A prova depois é corrigida. Assim como as tarefas, né? Por que que dentro do processo educacional, humano, é dado tarefas? Pra ver aonde você tá errando. E aí, olha que louco, se você for pensar bem. A sua professora é sua acompanhante. Ela vai te acompanhar durante aquele ano. Durante um ano, você tem ela como seu suporte, que é o que eu faço com os meus alunos. Durante um ano, você me tem como suporte. É o exercício. Exatamente. O exercício é igual ao treino. Então, o que que a gente faz? A gente faz um processo de ensinamento. A gente vem, ensina o cachorro. E aí, a gente abre um exercício pra ele. Nesse exercício, quando a gente abre esse exercício, a gente tá levando o nosso cão a entender o porquê que eu fiz aquele ensinamento antecipado. Então, eu tô te ensinando isso. E aí, a gente começa a trabalhar no porquê. Tá? Eu estou te ensinando. Por quê? É quando eu abro um exercício pra esse cão. E quando eu abro esse exercício pra esse cão, ele começa a pensar, ah, então é por isso que ele me ensinou aquilo. E eu preciso fazer isso. Quando ele faz, a gente reforça. Quando ele faz errado, ao invés de corrigir, aí é a cabeça das pessoas, eu preciso corrigir. Ao invés de corrigir, o que que eu faço? Eu volto pra sala de aula e eu trago o exercício de novo pra ele. Cara, você errou aqui, aqui e aqui. A gente pode fazer essas mudanças, aqui, aqui e aqui, e aí você vai acertar. E aí eu dou mais alguns dias de ensino, 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 e depois eu levo ele de novo pro exercício, pra prova. Tá? Não vamos chamar de prova, vamos falar de tarefa, né? É, lição de casa. E eu levo esse meu cachorro pra lição de casa. Tá? Quando eu levo esse meu cachorro pra lição de casa, aí ele tem a oportunidade dele fazer sozinho, ou dele buscar, ou dele entender, ou dele participar, ou de x, y, z. E quando isso acontece, o que acaba acontecendo? Ele começa de novo. Ah, beleza, ela me ensinou, ele me ensinou lá atrás o que era pra fazer. Isso aqui é fácil. E aí eu vou e faço. Gente, não existe, não existe uma prova sem ensino.